Olha, o incêndio atingiu uma loja de fogos de artifício em Santa Bárbara do Oeste agora, no início da noite. A empresa que fica no bairro Lagoa Seca, imagens feitas por moradores e postadas nas redes sociais, mostram vários fogos de artifício explodindo. Uma coluna de fumaça se formou, sendo vista a quilômetros de vários quarteirões. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e equipes de socorro estão no local. Ainda não há informações sobre feridos. A nossa equipe também está na cidade e a qualquer momento vai trazer novas informações.